O foro por prerrogativa de função no Brasil é uma excrescência. São 37 mil autoridades. Nenhum país do mundo tem um instituto de foro privilegiado tão amplo quanto tem aqui no Brasil. Nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça o meu relatório, a PEC nº 10 de 2013, que é uma proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Álvaro Dias, que acaba em definitivo com o foro privilegiado aqui no Brasil e todos os políticos passarão a ser julgados como qualquer cidadão comum. Esta PEC está pronta para ser votada pelo plenário do Senado. Desde essa semana eu estou procurando coletar assinaturas para um calendário especial para que nós possamos votar essa proposta de emenda constitucional.